Médio Roça foi um hit meu, né? Uma música que tocou o Brasil inteiro. Realmente, tocou até no Nordeste, né? Tanto que o Safadão pediu na época autorização pra regravar, né? Que ele sempre soltava um CD de shows. O Safadão regravou na época. Uma música que realmente foi o nosso divisor de águas ali, né? É... Antes da gente falar... E é uma música que tem que ter no show. E todas as vezes que você toca, o povo vem pra cima e é aquela morroca. Rolo e confusão. Até hoje é uma música que traz muita energia, assim, do povo pra cima do palco.